Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E a dica de hoje é bem legal. A dica que eu vou estar passando para você hoje é como você vai fazer para deletar todas aquelas mensagens do teu Facebook. Então de repente você está precisando, você tem milhões, sei lá, milhares de mensagens no teu Facebook e você quer excluir todas de uma vez só. Em vez de você ir lá uma por uma, ficar digitando lá e clicar nela, excluir, ir em outra, excluir. Então vou mostrar para você aqui uma extensão do Google mesmo que você pode adicionar aí no teu Google e excluir todas as conversas e de uma vez só para estar limpando o teu Facebook, beleza? Vou ligar aqui no computador então para eu mostrar para vocês como que funciona. Então aqui no computador já vou mostrar para vocês aqui, o nome da extensão é esse aqui, delete all message. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo também essa extensão para vocês adicionarem ela. Bem simplesinho, você vai adicionar, vai clicar nela no link que vai estar embaixo, você vai colocar em adicionar. Ela vai aparecer aqui, nesse cantinho aqui como message cleaner. Aí você vai fazer como? Você por exemplo assim, vai criar uma conta tua aqui, vai clicar nas mensagens que você quer, ver todas as mensagens, pode ver que vai aparecer várias mensagens aqui, as mensagens que você tem no caso. Você vai clicar aqui e vai clicar nele aqui, para aparecer a opção. Ele vai aparecer aqui, trabalhando, você vai clicar aqui para deletar tudo de uma vez só. E se você acaso quer ler, quer ver, escolher quais as mensagens que você quer, porque algumas você quer deixar e quer só escolher algumas para excluir, você vai clicar aqui, clicou aqui na opção de baixo, ele vai, então você vai estar selecionando as que você quer e que você deseja excluir. Beleza? Bem simplesinho hoje o canal, o videozinho, bem simples e direto aí para você que deseja então aprender aí como excluir todas as conversas de uma vez só no Messenger do Facebook. Beleza pessoal? Até o próximo vídeo então, toda semana a gente tem vídeo novo aí, estão preparando material novo já. Então já se inscreve no canal. Grande abraço. Tchau, tchau.